É daqui, é da gente. Você conhece, venha logo comprar. É da gente, Super Maia. Preço baixo e qualidade. No Super Maia você vai encontrar. E nesta quarta, melancia, repono verde ou banana nanica, noventa e nove centavos. Batata inglesa, cenoura ou laranja, perão e quarenta e nove. Peito de brango, super frango, três e oitenta e nove. Bacalhau do Porto, trinta e seis e noventa. Cerveja antarxica lata, um e vinte e nove. Super Maia, preço baixo, é aqui. Beba com moderação.